Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar a fazer essa capinha troca-troca que é meio lava. Quando o seu dia tá tudo azul, você coloca a cor de azul. Quando tá tudo rosa, você coloca a cor rosa. Fica super divertido. Eu só quis colar com a fita aqui, mas você pode colocar definitivo. Mas ficou muito bonito. Eu fiz vários aqui também pra poder trocar. Eu espero que gostem do vídeo. Já deixem um like, se inscrevam no canal e vamos lá com o passo a passo. Você vai começar a fazer o molde. Então você vai pegar a capinha do seu celular. No caso, a transparente fica melhor. Aí você vai fazer bem certinho em volta. Como vocês podem ver, segura bem pra ficar do tamanho certo, pra não errar na hora. Aí você faz em volta também da capinha. Pra ter mais ou menos a ideia do tamanho dela. Depois que você marcar, você vai recortar tudo. Desse jeito. Agora você vai começar a cortar, como eu estou fazendo. E aí é bom que você use uma tesoura com ponta, mas lembre-se de pedir a ajuda de um adulto pra não se machucar com a tesoura. E aí você vai recortar tudo. Você vai começar a fazer a parte toda aqui, ó. Faz o desenho mais ou menos assim, ó. Em volta da câmera, do som, né? Desses buraquinhos. Aí você vai passar cola quente, vai fazer do formato que é. Que aí eu vou mostrar certinho pra vocês como que é mais ou menos o formato. E aí vocês vão fazendo. Você vai deixar secar. Esse aqui é o desenho, né? Você vai deixar secar e vai recortar em volta com a tesourinha. Com ponta que é melhor. Então vamos deixar secar. Agora você vai começar a pintar com esmalte. Eu vou usar o dourado. Aí eu já fiz mais outros, né? Depois eu vou mostrar pra vocês. Aí vocês pintam e deixam secar por mais ou menos uma hora. Que esmalte seca mais seco. Mais rápido, né? Esmalte seca mais seco. Tá, então vamos secar. Secar não. Pintar. Bom, gente. Então ele ficou assim depois de seco. Eu fiz bastante aqui, ó. Fiz esses aqui. Ah, e como eu quero trocar, né? Poder trocar esses aqui e fazer outras coisas com a capinha. Eu vou colar com fita. Então ache uma fita que cole bem. E coloque bastante pedaços de fita. Mas se você preferir e quiser deixar definitivo, você cola com cola. Universal. Que é essa dali. É bem facinho de encontrar. Então você coloca bastante pedaços de fita. Eu vou colocar também. E vai encaixar aqui na sua capinha. Pra ficar assim, ó. Aí você cola bem certinho. Bom, gente. O resultado final foi esse aqui. Ficou muito bonito. Super divertido. Quando o seu dia tá todo alegre. Você coloca um amarelo, um azul. Quando você tá, assim, se sentindo feliz pra cima. Tá se achando bonita. Assim, você coloca um rosa. Porque o rosa também é bem bonito. Coloca um dourado. Da cor que você preferir. Da sua cor colorida. Você pode só colar como eu fiz. Ou pode colocar definitivamente. Mas é melhor como eu fiz, né? Mas é de sua preferência. É melhor porque você pode trocar todos os dias. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Já deixem o like. Se inscrevam no canal. Beijos com carinho. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!